E a filiação do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut e do vice-prefeito Anderson Farias ao PSD, Partido Social Democrático, aconteceu ontem. O anúncio da desfiliação do PSDB aconteceu na última segunda-feira, durante a reunião do diretório do partido. Felício Ramut disse que esse foi o primeiro passo e que o convite partiu do reconhecimento do trabalho realizado na cidade. Decidimos buscar um outro partido levando nossas ideias com o objetivo de contribuir com a prática da boa política, afirmou o prefeito. O PSD terá como presidente em São José dos Campos o vice-prefeito Anderson Farias, que fez questão de elogiar o PSDB, que classificou como seu berço político. Anderson avaliou a possibilidade de assumir a prefeitura, caso o prefeito Felício Ramut saia candidato ao governo do estado. Estamos aí para novos desafios e essa é uma condição que pode acontecer, mas estamos felizes pelo reconhecimento dos bons exemplos de gestão da cidade, que pode ser levado para o estado, afirmou. O ex-prefeito de Mogi das Cruzes e deputado federal Marco Betaioli acompanhou a filiação e comentou a possibilidade de ter Felício Ramut como candidato ao governo do estado. Ele afirmou que a gestão do prefeito é muito bem avaliada e que é muito bom para o partido recebê-lo se a escolha partidária for pelo Felício para o governo do estado e ele aceitar. É lógico que nós nos sentiremos honrados. O deputado federal Eduardo Cury falou com Clemente Lemes sobre o assunto e criticou o prefeito. Eu converso agora com o deputado federal Eduardo Cury, ainda do PSDB, que ontem não se fez presente a cerimônia de assinatura da filiação de Felício Ramut ao PSD de Gilberto Kassab. Deputado, o que houve? O senhor não pode comparecer. A gente ficou sabendo que existe um problema da própria lei eleitoral que proíbe de você mudar de partido, mas a sua presença ontem lá foi sentida por vários políticos do município. Algum problema, deputado? Muito bom dia. Oi, Clemente. Olá, amigos da Jovem Pan. Oi, Clemente. Ontem foi um dia triste para nós, né? Para mim, para o Emanuel e para todos aqui do nosso grupo político, porque com a decisão do Felício de abandonar a prefeitura, logo depois de um ano de mandato, né? Depois da eleição. O Felício nos procurou, disse que tinha vontade de se arriscar numa candidatura a governador. Nós falamos para ele, Felício, você está bem avaliado, está fazendo uma boa prefeitura, teve o nosso apoio. Você fica no governo, cumpre o seu mandato, três anos, né? E depois você arrisca o projeto que você quiser da sua vida. Mas não deixa a prefeitura, não abandone a prefeitura, né? Porque a cidade é mais importante do que qualquer outra pretensão política pessoal, né? Então nós ficamos bastante tristes, né? Com a decisão dele ontem. E quanto à mudança de partido, isso não é importante. Partido você tem, todo partido hoje em dia no Brasil, você tem coisas boas, coisas ruins, não tem nenhum partido hoje com o único partido que seja perfeito. E nós mesmos aqui, nosso grupo político, que hoje estamos no PSDB, temos grandes críticas ao PSDB também, né? Nós nem apoiamos o João Dória agora nas prévias, né? Então nós temos críticas internas do PSDB. Então quanto à mudança de partido, isso não é problema não. O que nós estamos muito tristes realmente é quanto a ele abandonar a prefeitura logo no início do seu mandato.